Me entrego ao amor Me entrego ao que for Me entrego ao que se apresentar Recebo o amor como recebe a flor A vida, a morte, o broto e o brotar Me entrego ao amor Me entrego ao que for Me entrego ao que se apresentar Recebo o amor como recebe a flor A vida, a morte, o broto e o brotar Tenho em mim que confio No que quer brotar Tenho em mim que confio No que quer brotar Me entrego ao amor Me entrego ao que se apresentar Recebo o amor como recebe a flor A vida, a morte, o broto e o brotar Me entrego ao que se apresentar Recebo o amor como recebe a flor A vida, a morte, o broto e o brotar Tenho em mim que confio No que quer brotar Tenho em mim que confio No que quer brotar Tenho em mim que confio Tenho em mim que confio Tenho em mim que confio